Senta pros guris da boca, se envolve com os guris do corre Ela não olha pra você, se você não tá de Glock Trajado nas becas da Oakland, em cima da F800 Elas vem jogar na cara, segura o nóis na gerência Lacrado nas tatuás, de um jeito que as bandida gosta Enchi meu copo de ciró, da doce bala que ela gosta Ou e tu senta pros guris da boca, ou e tu senta pros guris do corre Sabe por que ela nem olha pra você, porque tu não tá portando de Glock Nós tá trajado, chique e elegante, no pescoço tem ouro e diamante Com quem tá tendo da cabeça aos pés E a bici joga na Pampino Cash Nós é envolvido e tem o que elas gosta Nós é vulgo, facção, criminoso Roubando até o coração das dama Resumo delas vai ser só na cama O outro senta, senta, sentadão, sentadão Então vai senta, senta, no peitão do vilão Então vai senta, senta, sentadão, sentadão Então vai senta, senta, no peitão dos vilão Então vai senta, senta, sentadão, sentadão Então vai senta, senta, sentadão dos vilão Vai senta, senta, sentadão, sentadão Então vai senta, senta no pentão Nos vilão, então vai sentadão Transcrição e Legendas Pedro Negri